A Natureza Pokémon Parte 31 Gurdivor O Pokémon Abraço Gurdivor é um Pokémon do tipo fada e psíquico introduzido na terceira geração dos jogos Pokémon. Esse Pokémon tem a capacidade de ver o futuro ao usar seus poderes psíquicos. Ele ainda pode distorcer dimensões para criar pequenos buracos negros e se sustentar no ar sem sentir a força da gravidade. Mas seu verdadeiro poder aparece quando seu treinador está em perigo, já que Gurdivor é capaz de dar a sua vida para protegê-lo. Ao Mega Evoluir, os Chifres no seu peito se abrem. Dizem que eles são a manifestação física do coração deste Pokémon, e por isso seus poderes psíquicos se tornam ainda mais poderosos. Em sua cor Shininger, Gurdivor ganha tons azuis. E seu nome pode ser a combinação das palavras em francês Garde, que é Guardar, e Devor, que é Dever. E para saber mais sobre Pokémon, é só me seguir. A Natureza Pokémon, parte 32 Flygon O Pokémon místico Flygon é um Pokémon do tipo dragão e terra, introduzido na terceira geração dos jogos Pokémon. Esse Pokémon vive em desertos, por isso, possui uma fina membrana vermelha para proteger seus olhos da areia. Ele pode provocar grandes tempestades ao bater suas asas rapidamente, seja para se esconder de inimigos ou pessoas, e até mesmo para caçar. Já que ao bater suas asas, é criado uma espécie de canto, atraindo sua presa para o olho da tempestade, enterrando ela. Essa tática ainda pode ser compartilhada com o Crocodile, que se escondem ao meio da tempestade para ajudar Flygon a bater suas presas mais perigosas. E assim, eles dividem a refeição. Por criar esse canto com suas asas, Flygon ganhou o apelido de Espírito do Deserto, e raramente aparece em lugares onde as pessoas possam vê-lo. Em sua cor shiny, Flygon ganha detalhes azuis e um tom verde claro. E o seu nome pode ser a combinação das palavras Fly, que é voar, e Dragon, que é dragão. A Natureza Pokémon, parte 33 Dragonite O Pokémon dragão Dragonite é um Pokémon pseudo-lendário, do tipo dragão e voador, introduzido na primeira geração dos jogos Pokémon. Ele é um Pokémon bondoso e tão inteligente quanto um humano. Existem relatos de pessoas que foram salvas por esse Pokémon em alto mar de se afogarem, e de navegadores que estavam perdidos e foram guiados até uma costa por ele. Porém, esse Pokémon também pode se tornar muito agressivo se seu habitat for ameaçado, sendo capaz de trucidar qualquer pessoa ou Pokémon que tenha feito isso. Apesar de grande, Dragonite é muito rápido no ar, capaz de voar, ultrapassando a velocidade do som, podendo dar uma volta ao mundo em apenas 16 horas. Dragonite é muito raro de se encontrar na natureza. Lendas dizem que existe um lugar no oceano, onde tem uma ilha habitada apenas por esse Pokémon. Em sua cor Shine, Dragonite ganha um tom verde. E seu nome pode ser a combinação das palavras Dragon, que é dragão, e Knight, que é cavaleiro. A natureza Pokémon Part 34 Blaziken O Pokémon Chamas Blaziken é um Pokémon do tipo fogo e lutador, introduzido na terceira geração dos jogos Pokémon. Esse Pokémon pratica artes marciais, aperfeiçoando seus chutes e socos que são envolvidos em chamas, e sempre que enfrenta inimigos dignos, suas chamas queimam intensamente. Ele tem pernas realmente poderosas, podendo facilmente pular um prédio de 30 andares, tornando-se um especialista em pular e chutar. Ao passar dos anos, suas penas velhas acabam se queimando, e novas penas mais flexíveis crescem em seu lugar. Assim, ele pode se manter sempre hábil. Ao Mega evoluir, Blaziken aprimora ainda mais o poder de seus chutes, tornando-o bastante orgulhoso disso. À medida que luta desencadeando uma enxurrada de poderosos chutes, suas pernas queimam seu adversário e elevam sua temperatura corporal, que aumenta ainda mais a sua velocidade de ataque, se tornando um adversário quase imbatível. Em sua cor Shine, Blaziken ganha tons mais escuros, que em seu nome pode ser a combinação das palavras Blaziken, que é chamas, e Tiken, que é galinha. A Natureza Pokémon Parte 35 Stuffle O Pokémon Agitação Stuffle é um Pokémon do tipo normal e lutador, introduzido na sétima geração dos jogos Pokémon, por ter essa aparência realmente adorável. Esse Pokémon é extremamente popular. Porém, apesar de seu pelo fofinho, o que o torna ainda mais irresistível de pegar e abraçar, ele tem uma força extraordinária, capaz de nocautear até mesmo Pokémons poderosos. Além disso, ele não gosta de ser tocado por qualquer pessoa, e quando isso acontece, ele entra em um estado de frenesi crescente, agitando seus braços e pernas, que apesar de parecer fofo, não é nada seguro, já que ele tem força suficiente para quebrar uma árvore ao meio. Ele ainda possui um órgão que se assemelha a uma etiqueta de brinquedos, que libera um odor para que Stuffle consiga se comunicar com outros de sua espécie. Em sua cor Shine, Stuffle ganha um tom amarelo, e seu nome pode ser a combinação das palavras Stuffle, que é coisas, e Full, que é cheio. E para saber mais sobre Pokémon, é só me seguir. A Natureza Pokémon Parte 36 Jigglypuff O Pokémon Balão Jigglypuff é um Pokémon do tipo normal e fada, introduzido na primeira geração dos jogos Pokémon. Esse Pokémon usa seu olho fofo para prender a atenção de seu oponente, e assim, infla seus pulmões de ar e começa a cantar uma canção de Ninar, calma e misteriosa para adormecer qualquer um que a ouça. Quando está cantando, Jigglypuff não respira, e ele não vai parar de cantar até que seu oponente esteja dormindo, colocando sua própria vida em risco quando encontra um rival resistente. Ele pode ajustar as ondas produzidas pelas suas cordas vocais, de acordo com seu oponente, para que a canção seja ainda mais efetiva. Sua canção ainda pode variar de acordo com as regiões onde cada Jigglypuff se encontra, sendo que em algumas, seu canto soa como um incrível grito. Em sua cor Shine, Jigglypuff ganha um tom rosa choque. E seu nome pode ser a combinação das palavras Jiggly, que é instável, e Puff, que é sopro. E para saber mais sobre Pokémon, é só me seguir. A Natureza Pokémon O Pokémon Solista Primarina é um Pokémon do tipo água e fada, introduzido na sétima geração dos jogos Pokémon. A principal arma desse Pokémon é sua voz, onde ela canta lindas melodias para controlar seus balões d'águas para atacar. Por isso, é necessário que ela cuide de sua garganta diariamente. Cada batalha para Primarina é um palco, para mostrar suas habilidades, onde ela vai derrubar surpresa com belos cantos e danças. Ao luar, os balões d'água refletem a luz da lua e sua performance como dançarina e cantora traz uma cena belíssima. As melodias que esse Pokémon canta são únicas e são passadas de geração em geração entre eles. E é o único Pokémon capaz de usar o Z-Move, Oceanic ou Peretta. Em sua cor Shine, Primarina ganha tons rosados e amarelos. E seu nome pode ser a combinação das palavras Prima-Dona, que é a principal cantora de uma ópera, e Bailarina. E para saber mais sobre Pokémon, é só me seguir. A Natureza Pokémon, parte 38. Lilligante. O Pokémon Floração. Lilligante é um Pokémon do tipo grama, introduzido na quinta geração dos jogos Pokémon. No topo de sua cabeça, floresce uma linda flor, que emite um aroma adocicado, com um efeito relaxante, capaz de acalmar o coração e a mente de todos expostos a ele. Esse cheiro ainda pode mudar de acordo com o solo onde Lilligante cresceu. E o óleo feito das flores desse Pokémon é usado para criar perfumes extremamente caros. Todas as Lilligantes são fêmeas, e são apreciadas pelos machos da outras espécies, por conta de sua beleza. Quando ela encontra um parceiro, sua bela flor escurece e murcha. É um Pokémon extremamente popular entre as celebridades de Nova, e é realmente um desafio até para treinadores experientes, cuidarem desse Pokémon e cultivarem a flor em sua cabeça. Mas não importa o quanto tempo e dinheiro seja gasto para criá-las, suas flores são mais bonitas quando florescem na natureza. Em sua cor Shine, Lilligante ganha tons mais claros. E seu nome pode ser a combinação das palavras Lillie, que são Lírios, com Elegante. A Natureza Pokémon. Parte 39. Butterfree. O Pokémon Borboleta. Butterfree é um Pokémon do tipo inseto e voador, introduzido na primeira geração dos jogos Pokémon. As asas desse Pokémon são revestidas por vários pós venenosos. Ele solta esses pós, batendo suas asas para se defender de predadores. Esses pós também podem repelir a água, permitindo que Butterfree voe mesmo na chuva em busca de alimentos. Suas antenas podem detectar os odores das flores com até 10 km de distância. E com os pelos de suas patas, ele leva o Néctar para o seu ninho. Em Alola, não é raro ver esse Pokémon disputando campos de flores com os Kiltflies. E também aproveita para pegar a seiva de árvores perfuradas por Heracross. Eles podem ser encontrados em florestas temperadas, selvas e perto do oceano quando migram para se reproduzir. Butterfree ainda tem uma forma de Gantamax, onde cria escamas verdes a partir da energia de Gantamax cristalizada. Essas escamas podem provocar todos os tipos de status negativos. E ele ainda cria ventos tão fortes que é capaz de levantar um caminhão de até 10 toneladas. A Natureza Pokémon. Parte 40. Eevee. O Pokémon em evolução. Eevee é um Pokémon do tipo normal, introduzido na primeira geração dos jogos Pokémon. Esse Pokémon é bem raro de ser encontrado na natureza, e habita áreas próximas a humanos. O código genético desse Pokémon tem uma estrutura irregular, que é facilmente influenciada pelo habitat que ele se encontra. Isso permite que ele possa se adaptar a vários tipos de habitat evoluindo. Atualmente são conhecidas oito evoluções diferentes de Eevee. E pesquisadores acreditam que os genes desse Pokémon tenham a chave para resolver os mistérios da evolução. Ele ainda é conhecido por ser o único Pokémon a usar o Z-Movie Extreme Evo Boost, e ainda possui uma forma Gigantamax, onde seu pelo se torna muito fofinho, fazendo com que qualquer inimigo que seja preso nele, perca a vontade de lutar. Eevee ainda se torna muito mais brincalhão e indisciplinado, desejando brincar com seus oponentes, que acabam sendo esmagados involuntariamente por conta de seu tamanho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho